Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe Ué, esse sortudo tá no time de novo, viado, olha a foda Dois trochas Hey me Hey me Good job Dois trochas Bombs on the ground here E tipo Asa vai Basta Um E tipo Asa Veja Tope E tipo E tipo Tope 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho! Ficou no aqui, ó. Vou pegar uma e vou tentar pescar ele. Matei já. Tempo bom, mano. Acho que tem quase a base nossa aqui no meio. Entendi 13, Gabriel. 13 balas. Tá aí. Coneque, Coneque. O cara aqui embaixo, cara. Eu vou kill. Fude kill! Esse não tem calma. Calma. Plantar na P. Tá meio aqui comigo. Fuma! Tá, vou pegar ele. Pode tá aí. O que é seu? Vai ter o Coneque A. Granada! O que é isso? Ah, dois Coneque A. Tem três aqui já. O meu corredor, viado. Arco na esquerda. Morreu o arco. Esse não tem um calma. É, né? Ó, dois Coneque. Tem que ver. É, é, o que é, o que é, o que é, o que é? Eu vou seguir. É, eu vou seguir. Bro, Bro, Bro. Viando aqui. É o ZP mais barato que o Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Fumaça! Correado de casa, como passo pra enviar ele pra tu? É pix, pô. Headshot! Missão cumprida! Fumaça! Smoking grenade! Granada! Fumaça! Flash! Quem que comprou a conta? O cara aqui, mano. Agora pronta! Agora vocês querem saber até quem comprou a conta agora. Olha a brisa, gente. O que que esse cara tá jogando, velho? Olha os rounds, cara. Agora. Olha a brisa, cara. O que você quer? O que você quer? Estou plantada na base A! Granada! Multikill! Multikill! Número de vencer contratada pelo Global Grease! Smoke! Smoke bar! Granada! Dois trouxas! Vencemos! Minerão Bitcoin foi foda, mas não estou mentindo não, cara. Ele está minerando o Bitcoin agora. Tinha um lan house, ele vendeu um lan house. Aí agora que... Aí como ele vendeu um lan house, ele abriu uma loja de conveniência. Aí ele fechou a loja de conveniência para ficar minerão Bitcoin. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Jogando na tua demo. Jogando na tua demo, já o peito é o acontamento já, cara. e você pegou cadê 4.0 um só quanto muito achita muito amado com muita fogo a minha conta não né o cara já comprou isso é pelos dois aí mano só para infeliz ano novo nossa feliz ano novo é foda que é isso fogão valeu pelos dois para mim é só isso quando virar o ladinho eu quero essa mesma disposição para vir ruxar base assim é a mesma mesma bomba B bomba B plantar na P Toma a granada E aí 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 o outro não entrou ainda cara tá esperando que hein meu filho mas pelo amor de Deus ele tá de fuzil na mão e tá parado eu perdi a GX uso só faço do com membro sub do canal nerd e aí e aí E aí Ah mas como eu quero ver esse cara de BL eu só quero ver esse cara jogando de BL só só isso E aí 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 Achei até que deixe colocar um bom pô Nunca imaginei ser contratada pelo Global Risk E aí 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 E eu ganho sozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí